Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da série Políticos Terraplanista. Hoje, a Câmara dos Deputados, através da sua comissão CCJ, aprovou diversas matérias com ataques ao STF. E, evidentemente, que durante a votação, os deputados que respeitam a Constituição, deputado de esquerda, falaram duro contra o absurdo que estava acontecendo hoje. Lá pela estanta, um deputado bolsonarista recebeu a palavra da presidente da comissão e baixou demais o nível. E aí não teve outra maneira. Deputado Chico Alencar e Érica Cocay tiveram que dar uma lição de moral no sujeitinho. Vamos fazer o seguinte? Antes de irmos a essa lição de moral, no bolsonarista, mete o dedo no like e passa adiante. E a gente volta comentando. Presidente, obrigado pela palavra. Eu já esperava há muito tempo ter esse tempo. Hoje eu digo que foi um dia, assim, onde o meu ouvido se cansou de ouvir tanta asneira. E aí eu quero mostrar isso aqui para os senhores deputados federais de esquerda. Chico, Érica. Eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui representa o quê para os senhores? Isso aqui representa o quê para os senhores? Porque eu acho que para o STF isso aqui não representa mais nada. Mas os senhores têm responsabilidade de legislar nessa casa. Porque é essa casa aqui que legisla. E não o STF, através do seu ativismo judiciário. O Helder falou ainda agora aqui a respeito de aumentar poder para algum poder. Dar superpoderes. A gente não quer dar superpoderes, deputado Helder. Também a gente não quer diminuir. A gente quer balizar. A gente quer dizer, até aqui, STF, você pode. Daqui para frente, você não pode continuar. E o que a gente está vendo aqui nessa casa é uma falha na legislação dos senhores. Eu, há pouco tempo atrás, estava no centro cirúrgico operando. E eu me perguntava, o que é que aquela casa lá em Brasília faz? Que diz que representa o povo. Aonde que eles legislam? Aí vem o STF e quer legislar. Na cabeça de todos nós aqui. Quer entrar, legislar sobre as drogas. Dizer que até 40 gramas está tudo ok. Quer legislar sobre o aborto. Dizer que depois da 22ª semana pode acontecer o aborto. E a gente sabe que a partir da 22ª semana, a vida já é viável. E o que é que essa casa faz? Se cala? O que é que os senhores fazem? Se calam? Aí eu fico escutando aqui um bando de mentira. O meu ouvido não é vaso sanitário. Para ficar escutando aqui essa exarneira. Dos senhores aqui virem com narrativas. De golpe. De bomba, não sei aonde. De joia, não sei de quem. De ineligível. Vocês são campeões em narrativas e mentiras. Vocês da esquerda. E eu gostaria de que vocês respeitassem o papel dessa casa. Porque vocês esqueceram que o papel dessa casa é legislar. E nós temos que balizar. Colocar aqui um limite. Onde o STF pode. Deputado Chico, saca a palavra para falar contra, ao parecer. Deputado Alain, infelizmente o senhor abaixou muito o nível. Asneira é próprio de asnos. E não tem nenhum asno aqui. Tem pessoas com posições divergentes. E acampamento em frente a quartéis. Tentativa de explodir. Um caminhão no aeroporto JK. Minuta de golpe. E a invasão, depredação e saque dos prédios dos três poderes. Não é narrativa. É fato real, concreto. Vossa Excelência perguntou o que significa a Constituição da República Federativa do Brasil. Para mim significa muito. Eu fui um dos 15 milhões de signatários, jovem ainda, de emendas populares à Constituinte. Eu fui um dos convidados, porque participava de um movimento social muito pujante, no meu estado do Rio de Janeiro, movimento comunitário, para debater aqui propostas de moradia a serem incorporadas à Constituição em elaboração. Ladeado por Delfim Neto, de um lado, e Vladimir Palmeira, de outro. Posições antagônicas, mas de debate de alto nível, que a gente, de alguma forma, hoje aqui manteve. Não teve nenhum desbordamento. Ninguém falou que ouviu rasneira. Ninguém disse que o ouvido não é latrina. Que pequenez, que coisa medíocre. Isso é muito ruim. A gente, aliás, acaba encerrando essa tarde e noite dessa forma melancólica. E não queremos fazer acordo para mais uma sessão hoje de pauta mais consensual possível. O pessoal não concorda com isso e encaminha o não. Deputada Érica, para encaminhar o contrário. Eu penso que tem que se manter o debate de ideias. O debate de ideias. O debate de ideias pressupõe o respeito. Respeito às diferenças. Aqui é um poder plural. E aqui se diz que se quer valorizar o próprio poder legislativo e se utiliza esses termos agressivos, ofensivos, rebaixando o debate político, que é a essência do próprio parlamento. O parlamento, ele é um poder, eu repito, plural. E aqui é um debate de ideias. Ou deveria ser. A política não pode ser capturada e ser aprisionada por esse tipo de agressão, de ofensa. Não pode ser capturada e aprisionada pelo ódio e pelas próprias mentiras. Aqui se questionar que houve uma tentativa de atentado, de explodir o aeroporto de Brasília e achar que isso é coisa menor, que isso é uma narrativa que não deveria ser consolidada. A Polícia Civil do Distrito Federal que descobriu esse atentado. E o rapaz que foi preso, criminoso, ele confessou e disse, inclusive, que adquiriu as bombas em um acampamento, no acampamento. Aqui se dizer que roubos de joias não aconteceram, é tentar duvidar da inteligência e de uma memória que se busca apagar. Porque todos os dias há uma tentativa de apagar a memória. A memória do Brasil da fome, a memória do Brasil de mais de 700 mil pessoas que morreram e muitas poderiam estar vivas. A memória de quem tripudiou das vacinas e estimulou a não vacinação. Aqui se busca atentar contra a memória do povo brasileiro que assistiu todas as casas. Vocês viram o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro. Todo mundo viu que havia uma bula, havia um plano de golpe. E que o então presidente da república, hoje inelegível, acusado dentre tantos crimes de roubar joias, este presidente da república, à época, organizou uma reunião com representantes de vários países para questionar o sistema eleitoral, que é o mesmo sistema eleitoral destas eleições deste ano e que não houve qualquer tipo de questionamento. Então, portanto, vamos libertar, libertar o exercício da política do ódio e da própria mentira. E vamos aqui trabalhar na construção harmoniosa dos poderes e não na tentativa de cesear, de ameaçar, de intimidar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na impossibilidade de efetivar o golpe, inclusive por ação do Supremo, se busca calar o Supremo. É, meus amigos, mandaram bem demais os nossos deputados, o deputado do PSOL, Chico Alencar, e a nossa deputada, Érica Cocay, desceram a lenha no mentiroso. Vejam, além de baixar o nível com esses termos que ele utilizou, ele mente de forma vergonhosa. Em nenhum momento o STF liberou o uso da droga. Em nenhum momento o STF liberou o aborto. É um mentiroso que tenta justificar essa atitude deles de calar o STF com mentiras. Não vai colar. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like. Deixe seu comentário e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Tchau!